O cão, no Brasil também chamado de cachorro, é um mamífero carnívoro da família dos canídeos, subespécie do lobo e talvez o mais antigo animal domesticado pelo ser humano. O cachorro é utilizado como um cão guia, um tipo de cão de assistência. É um animal adestrado para guiar pessoas cegas ou com deficiência visual grave ou auxiliá-los nas tarefas caseiras. O cachorro é utilizado também como um cão policial. É um cão criado e adestrado especificamente para ajudar a polícia e outras forças de segurança pública. O cachorro é utilizado também como um cão policial. O cachorro é utilizado também como um cão policial. O cachorro é utilizado também como um cão policial. O cachorro é utilizado também como um cão policial. O cachorro é utilizado também como um cão policial. O cachorro é utilizado também como um cão policial. O cachorro é utilizado também como um cão policial. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.